Taos Moral que cê me dá eu vou Foi nesse ciclo vicioso que eu me meti Você mentindo e eu te amando mesmo assim Na sexta-feira você mete a louca e some Do sábado me esquece e vai não sei pra onde Me troca por qualquer rolê aleatório Tá sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Domingo de ressaca chama pro cinema O filme é treco e pôr o beijo que é o problema E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo mas não deixo de te amar que ódio Se existisse o troféu de otário eu tava no pódio No pódio Taos Sobreviver do seu amor Taos Eu tô morando no fundo do poço Tá mais fácil a cor da cachorro morto Do que você me dá valor Qualquer centavo de moral que cê me dá eu vou Foi nesse ciclo vicioso que eu me meti Você mentindo e eu te amando mesmo assim Na sexta-feira você mete a louca e some No sábado me esquece e vai não sei pra onde Me troca por qualquer rolê aleatório Tá sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Domingo de ressaca chama pro cinema O filme é treco e pôr o beijo que é o problema E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo mas não deixo de te amar que ódio Se existisse o troféu de otário eu tava no pódio Dizinho Troféu de otário não dá, cara Eu me apaixonei pela pessoa errada né Sai dessa, meu irmão Uou, 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 uou Taos Sobreviver do teu amor Taos Eu tô morando no fundo do poço Eu sou